E no jogo do Flamengo versus o Goiás, aos 12 minutos do primeiro tempo, teve gol do Goiás para abrir o placar, gol de Vinícius. Daniel Bessa acerta um lindo passe para o camisa 70 finalizar com muita categoria no canto do gol de Hugo. E aos 38 minutos do primeiro tempo, teve gol do Flamengo para empatar, gol do Pedro. Bruno Henrique recebe pela esquerda e toca na medida para o camisa 21 chegar e finalizar. E no último lance, o time rubro-negro virou o jogo. Aos 50 minutos do segundo tempo, Arão arrisca de fora da área e a bola sobra para Pedro dominar e finalizar deslocando o goleiro. E o jogo termina com Flamengo 2 e Goiás 1.